Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Ou que deixar as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprar-lo Nem herencê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Obrigada, Senhor, pelo seu amor Pela sua mão poderosa de redigado sobre a minha vida, Pai Que sua mão venha alcançada Todas as vidas estão afastadas Como um dia eu estive, Pai Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou Mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim O impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra mim Só pra mim Só pra me encontrar Não posso pagá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Aleluia, Jesus Obrigada, Pai O teu amor que nos constrói Amém Amém Impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso pagá-lo Não posso pagá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus O impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso pagá-lo Não posso pagá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Aleluia, Jesus Que amor é esse, gente? Só o amor de Deus Só o amor de Deus Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Vamos adorar aquele que é digno de receber todo louvor e toda adoração Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Você na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra te mentir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz Aquieta minha alma Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Sei que mesmo sem entender Você está no controle Então Me esconda no Teu coração Me agarra a Ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da Tua vontade Eu não quero mais fugir da Tua vontade Pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma visite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Eu vou descansar E lançar No Teu amor No Teu amor No Teu amor, Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir É uma promessa, querido Vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor O amor Que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor O amor Que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei que tudo vai se cumprir Tudo vai ser difícil Tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil Vai ser difícil Eu sei Vou largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Ele estará ao meu lado Me assegurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima o Senhor enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima o Senhor enxugará Então vem Aquece a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Volta aí Me chama pra perto Sozinho eu não me sinto Só Vem Aquece a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Sozinho eu não me sinto Só Porque na verdade Eu descobri Que tudo que eu preciso Está em ti Mas meu coração é teimoso É teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Eu preciso acreditar Eu preciso acreditar E confiar No que você me diz Por que está batida Oh minha alma Porque te perturba Dentro de ti Espera em Deus Por que está batida Oh minha alma Porque te perturba Dentro de mim Espera em Deus Se ele não se esqueceu de ti Não Pois ele nunca desistiu de ti Espera em Deus Confia nele Espere em Deus Espere em Deus Descansa nele Por que está batida Oh minha alma Por que te perturba Dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida Oh minha alma Por que te perturba Dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida